Música Oi pessoal, minguado falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal Bom o seguinte, hoje eu estou aqui no desafio do Schalke O Schalke, para quem não conhece, é aquele mob novo da versão 1.9 Que faz a gente simplesmente flutuar Mas só que galera, ele é muito chatinho Sério, ele encosta na gente e joga o poderzinho na gente E a gente começa a flutuar E ele é bem chato Então esse minigame vai ser com esse mob Enfim, vamos lá, vamos começar aqui E eu vou explicando para vocês como é que funciona Vamos apertar aqui, start, as portas irão se abrir E ali está o Schalke Lembrando que o download do mapa está aqui na descrição do vídeo Ele vai bater na gente aqui E nós vamos ganhar levitação E temos esses botões aqui Quando a gente apertar, o nosso HB vai regenerar E basicamente a gente vai ter que chegar lá em cima Que safadinho Me bate, me bate Safadinho Boa Cadê onde tem outro botão? Outro botão Aqui, aqui tem outro botão Gente, vamos lá então Apertamos, quantos segundos? Três segundos Me bate Boa Safadinho Aqui tem outro botão Gente, vamos lá então E assim nós vamos subindo Pessoal, essa snapshot é muito da hora Sério, eu quero que eles lancem logo a versão oficial Porque disseram que vai ter uma nova dungeon também Eu não sei muito bem Não sei se isso é verdade Então por isso deixa nos comentários aí Que isso vai ser muito importante Boa, boa, boa Safadinho Caramba galera Ah não Vamos procurar aqui outro botão né Cadê gente, gente Ah não Cadê outro botão? Ali Ferrou Ferrou Simplesmente ferrou gente Boa E Boa gente, boa, boa Estamos conseguindo Ferrou Ferrou Cadê o outro? Ali em cima Calma, só uma porrada Só uma porradinha Boa Linda Vinguado Linda Tamo conseguindo aqui gente de boa Pessoal, se vocês estiverem curtindo Não esquece de deixar o seu like Por favor Que isso é muito importante Sério mesmo É muito importante Não esquece Então Mete o dedão Like aí E é isso aí galera Vamos continuar aqui então Isso Linda Linda Boa Shalker Boa Galera Galera Eu não sei muito das novidades que tem Na versão 1.9 Agora Se vocês souberem Deixa nos comentários Eu não sei o que a Monjang Está planejando Sei que tem novas dungeons No The End Tem coisa linda também Coisa nova Mas eu não sei muita coisa Estamos quase chegando aqui Será que eu vou conseguir gente De primeira Caramba Caramba Vamos lá Ah não Safadinho Botão 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 Ferrou Aqui tem botão Aqui tem um Aí Conseguimos Boa Vamos lá Estamos quase chegando Gente A gente tem que chegar aqui Nesse diamante aqui Vamos lá E Só mais uma pordinha E E Boa galera Conseguimos chegar aqui Galera Sensacional Sério Eu achei que eu não iria conseguir Tentem aí também galera Sério É muito da hora Eu quero saber se você conseguiu passar Então por isso Deixa nos comentários Que isso é muito importante Bom pessoal Já que nós estamos aqui Por que não mostrar o Chalker De pertinho pra vocês Então vamos lá Eu estou aqui Com um ovo De Chalker Aqui na minha mão Vamos colocar ele aqui 3, 2, 1 E Bonitinho Gente Cadê ele Cadê você Chalker Cadê você Ah gente Eu acho que ele tem Um pouco de medo Olha lá Ah bonitinho Ele aparece Olha lá Ele botou só a carinha assim Ah bonitinho gente Ele é muito fofinho Sério Eu acho que ele se Teletransporta também Se você estiver batendo nele Ele estiver perdendo muito HP Ele se teletransporta Pra outro lugar Pra ficar bem longe de você Porque você pode matar ele Safadinho Não mata o Chalker não Ele é bonitinho Mas galera Antes de encerrar o vídeo Aqui também Eu queria Agradecer a vocês Sério galera Vocês estão apoiando Muitos vídeos Nós chegamos aí A 40 mil inscritos Sério Eu agradeço muito a vocês Vocês sempre estão Deixando o like Sempre apoiando aqui o canal Mas é isso galera Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou já sabe né Deixa o seu like É isso aí pessoal Valeu Falou e Tchau Tchau Tchau